Sinto a voz Da humenda De Cristo Redentor Que sempre me consola Com seu sublime amor A pastos verdes antes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me apacentará Amigo seu me chama Meu salvador Jesus O seu falar sublime Da compreensão e luz Quero aos pés do Mestre Continuamente estar Quero nos seus conselhos Sempre me deleitar O meu divino Mestre Fala com ansiedade Retrasa minha alma Grande consolação Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim eu sinto A voz do meu Senhor Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua paz um dia Na glória eu verei Na bem-aventurança É tu te chamo É tu te chamo Para terminar Nem briga o sol É a tome A barulha É tu te chamo É tu chalo À lá É tu te chamo Boa долго É tu te chamo É tu te chamo É tome É tu te chamado Legenda Adriana Zanotto